Então chegou o Ayori Divino, o seu balanceamento, e nesse vídeo a gente vai testar o novo Ayori Divino até que chegue o seu CR. Será que agora com o seu buff ele vai virar jogável? Então vou apresentar aqui umas gameplays, vou jogar agora com o Ayori Divino, tá? Eu não fiz umas lives jogando 500 vezes com ele, né? Então se acontecer com umas nubiça aí, vida segue. Esse também é o meu Ayori Divino, então falta um upskill aí pra ele ficar aqui nível 4. Então quando chegar o CR dele, que eu devo fazer um novo vídeo, assim que completar o CR dele, ele vai estar 1445, um upskill bem legal. O que ele teve aí de alterações. Ele tem um ataque buff aqui, ó, ele pode estacar até uma vez, tá certo? 10%, ele poderia aumentar no máximo 30%, mas o meu você vai ficar com 10% mesmo e aceita, tá? Agora o roubo de vida do meu, ele poderá estacar aqui até duas vezes, já que tá no nível 4, tá? Então eu posso aumentar mais 20% de roubo de vida. Ele ainda continua um personagem de papel, vai precisar de alguma proteção. Então é muito interessante que você tenha redutores de dano, alguém pra tancar, né? Eu vou usar o XUMM nessa situação, porque até mesmo eu vou usar dois times aqui. Vamos ver o que acontece com esses dois times. Pra um, dá pra usar com o Ayori Divino, né? Eu fiz o gerenciamento de energia pra usar duas vezes. O outro... Só se eu abrir mão do cano de gêmeos pra usar ele duas vezes. Talvez a gente perde, a gente não liga, só pra apresentar aí o Ayori Divino. Aqui é o build de Cosmos dele, Cosmos ruim, sem refino, né? Padrão nem. Mas eu também não estou num ranking muito alto, né? Então, esse mês eu não joguei PVP, joguei uma vez PVP, né? Então, acho que eu tô diamante 5. É diamante 5. Então eu espero que eu pegue alguns caras que não sejam muito foda aí, ó. Caras de Ayori Divino também, será que ele vai usar? Tá? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenxanx. Se é o Ayori, então vamos conferir essa gameplay flopada ou não do Ayori Divino, né? Aqui a gente vai banir Thanatos, porque é o que eu quero. É Thanatos comandante Pandora. Quando eu quero testar time novo, é Thanatos comandante Pandora. A gente vê o que acontece com o resto. Eu tava banindo o Xion e a comandante, né? Tá, ele baniu meus dois aqui. Ah, ele não tá no banco quadruplo, né? Nossa. Pô, o cara é platina 1, velho. Vamos ver. Banei o Thanatos dele aqui, beleza. Ele vai usar o Xeriu Divino. Não sei se é uma coisa boa. Eu tenho esses dois times aqui, ó, pra usar. O time tá bem estranho, pra falar a verdade. Pra ser contra o Xeriu Divino, tá estranho, né? Ah, deixa eu pensar. Ah, mas como a gente não sabe... Como eu não tô com expectativa nenhuma do Ayori Divino... Pô, mas aí o Xeriu Divino vai dar um arrebento, né? Vamos ver. Ah, ele veio de... Xeriu Divino. Hum, roubado, hein, cara? Muito roubado, hein? Ah, beleza. Vamos ver aí. O lance aqui também é ver o potencial, né? Do... Do nosso amigo. Ver o... Se ele vai causar muito dano ou não. Caramba, ele tá com medo do Ayori Divino, hein? Eu não banei o Thanatos? Como assim, cara? Banei o Thanatos, velho. Então, ó. Se você fez isso, a gente faz isso aqui também, ó. Vamos ver. A gente vai devolver o dano aí no seu Thanatos. E aqui eu já coloquei também, né? As segundas opções, né? Do... Tipo, o MM. Tem o Borboletão, tem o Radar. Então, tem várias opções aí. Caso o Ayori faleça. É, ele tá jogando bem agora, né? Mas aí a gente vai tentar no... O Arayashiki. Eu não sei se esses debuff Arayashiki purifica, né? Porque ninguém usa a Yorio Divino, então... A gente nem sabe o que acontece com seus debuff. Mas eu queria ir no Kano que tá desprotegido aqui também, né? A gente vai no Arayashiki por... Sabe quando você vai diminuindo suas opções? Então, é isso que acontece. Então, a gente vai aqui no Radar, né? Beleza, aplicamos aí. Então, aqui, ó. Eu vou aplicar isso aqui que diminui a defesa dele. E vou aí ter o meu roubo de vida. Ou aplico esse daqui. E vai aumentar meu dano. Eu vou aplicar um aumento de dano, cara. É, a gente vai descobrir na próxima rodada se purifica ou não. Então, a gente já vai dar ionização aqui, ó. O dano dele até que foi legal. Precisa de duas rodadas. Não entendi o que aconteceu. Não entendi. Por que que ele faleceu? Eu não entendi. Gente, eu tô confuso. O Kano, como ele só tá com um gerador de energia aqui, então... Suave nos ataques base. A Shiro é muita apelação, cara. A Shiro é muita apelação, velho. Ainda mais que eu não tô usando o controle. Eu até pensei em fazer uma formação de gelo aí. Só que eu falei, ah, eu quero dar o duplo turno aqui pro Iori. Pra gente ver como é que vai ser. Já tomou um daninho ali, ó. Aqui a gente já não consegue dar o duplo turno pro Iori. O Iori tá de quimera, né? Deixa eu ver aqui se o cara consegue tirar o shield. Ó, como eu vou dar um turno só pro Iori. A Iori, deixa eu ver. Dá pra eu... Dá duplo rada, né, velho? O que que acontece se eu dar duplo rada? A gente vai causar muito dano. Ah, isso aí, velho. Delícia, hein? Eu vou tomar mais qualquer ataque. Parabéns. Jumil, põe em quem? Foi um carinho ali. Ué, tomou dano ali mesmo no... Na proteção do Shun? Não entendi isso, não. Bom, beleza. Vamos agora no duplo rada. Mas eu acho que não vai dar pra dar duplo rada, né, velho? Quer dizer, vai dar sim, porque ali é cabuloso. A gente vai gastar aqui um de energia. Pra atacar quem? Cara, eu ainda não decorei os negócios do... Dele, né, velho? Pô, ele vai aparecer? Pô, você não causou nada de dano, rada. Literalmente, só fez cosguinhas assim nos inimigos. Cadê aquele rada violento aí, ó? Isso aí, ó. Kano virou lenda, Kano virou lenda. Parou, né? Nossa, cara. O duplo rada é arriscado, né? Ih, tem um dele também, né, velho? Pô, foda pra caramba esse tanto de rada, velho. Ó, vamos agora, que no Shun... Podia eliminar esse Shiryu, né? Ai, não eliminou, velho. Nossa. Nossa. Vai curar tudo de novo, é um sacrifício deixar ele desse jeito. Ó, a gente vai ter que ir arriscar aqui. A gente vai ter que arriscar... Ou não? Ô, proteja o meu. Não, eu tenho que arriscar, porque... Eu não sei se eu tenho danos sem preliminar o carinha ali, né? Se eu só acreditar. Não, eu tenho danos sem preliminar o carinha ali, né? Ah, o... O cara já faleceu, né, velho? Esse Mil... Quando o inimigo não tem cura, o Mil não transforma nunca, né? Agora ele transformou. Não, eu dou pro turno pra ele, é pra ser pro Kano, né, cara? Ah, e foi no bici minha, ah, e foi no bici minha. Então, vamos lá, vamos no... Eu ligo aqui de uma vez, ó. Cara, eu não gasto o revive do meu Kano, velho. Que delícia, hein? Ó, então... Como eu tenho ainda um revive do Kano... Cara, ele não ficou invisível, né? Que roubado. Como eu tenho um revive do Kano, eu vou dar... Nossa, eu não gastava o revive dele. Preciso do revive dele, cara. Vai dar duplo Kano aqui, né? Ah, perdeu a vez do Mil. Nossa, que cagada. Nossa, olha essa jogada que eu vou fazer. Vou devolver ainda o estouro do... Do... Como é que fala? Tá nato ainda, filho. Vai tomar aí, ó. Não precisa não, ó. Kano, Kano. Aí, ó. Rebentou, ó. Devolveu o dano dele. Nem precisou, porque ele... Ele negou que devolvesse o dano dele. Então, ó. Primeira vitória do Ayori Divino, cara. Ele eliminou o Aayori Divino, cara. Importante que o... Que o Ayori Divino... Ele eliminou o... O Ayori Divino. Ele não esteve em vão na luta, né? Então, é isso. Vamos pra próxima luta que a gente venceu um Shiryu Divino cabuloso. Eu refletei o Tanap, que eu tinha banido. Inclusive, eu vou ter um Desconnect, né? Porque... Cara... É 90 derrotas por mês aí, só o Desconnect. E aproveita esse momento também, pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Porque o nosso próximo inimigo, que é o Fakus333, vai ver que eu venci de Ayori Divino. E não é qualquer um oponente que você vê que tem o Ayori Divino na compra, hein, cara? Agora, vocês estão de prova. Banei aí, ó. Banei ele, comandante Pandora. Tudo banido, ó. Beleza. Banei o Shiryu Divino. Ótimo. Aí, o cara aqui, o que ele fez? Ele quebrou a minha comp, né? Então, a gente vai tentar substituir aqui. É um time ainda bem retranca, né? Ele veio com formação de gelo. Ah, não. O cara veio com formação de gelo, cara. Deixa eu ver como vai estar minhas energias aqui. Dá pra eu dar dupla Ayori na roda da 1, né? Como o vídeo é do Ayori, a gente vai dar dupla Ayori. Ih, vida segue. Vamos lá. O Mil pode passar a vez dele aqui, de boa. Ah, véi. O cara tem um Albafka aqui, véi. Aí é ridículo, né? Ó, o Albafka. O cara tem um Arachic aqui, aí fica ridículo essa luta, véi. Não, essa aqui eu vou desistir porque... Ou não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, essa aqui é uma luta que eu já vejo a derrota assim. Quanto mais rápido. Ah, deixa eu pensar aqui. Então a gente vai ter que mudar a estratégia pra duplo cano, né? Mas é como o cara tem uma Persephone ali, né, véi? Então a gente vai dar aquela valorizada ali por causa da Persephone também, né? Ó, então vamos dar o segundo ataque aqui. Vamos lá. Aumentar nosso roubo de vida. E aumentar o dano causado nele. Beleza, vamos ver se eu consigo tirar isso aqui. Mas acho que não vou conseguir tirar, não. Ah, e ainda tinha um negócio do cano, né, véi? Do camos, que loucura. Ah, deixa eu pensar aqui. Tirar isso daqui. Deixa eu ver como que tá o camos dele. Ah, bem humilde, né? 40 livros no camos. Vamos ver como que tá a Persephone dele. A Persephone dele até que tá ok. 52 livros. Deixa eu pensar. Acabou no borboletão mesmo? Aí a gente vai tentar tancar, né, o... Tem que tentar dar uma eliminada aqui nesse chum. Esse chum aqui tá tancando muito. Vamos lá no chum de novo. Ó, o dano que eu tô causando na Persephone ali tá... Da hora, hein? Olha o dano que eu causei na Persephone, galera. É flopou a semente? Nem dá pra ver. Agora é flopou a semente. Bem feito. Agora eu dou esse ataque aqui, ó. Fechou, ó. Tem um... Dois elas ocultadas ali, ó. Ai, não acredito que foi no cano. Vamos lá, toma aí. É que ele cura todo mundo, né? Tá bom botar a cura aqui. Beleza, tanquei. Ativou um choque ali. É, beleza. O Mew ficando vivo, que provavelmente vai ficar, que ele ainda tá com a cura, dá pra eliminar o Camus dele de boa aqui, né? O problema vai ser essa Persephone ali que... Vou ter que dar uma kill nela? Não sei. Ou joga o primeiro que é a Persephone dele, né, galera? Ah, já vi vantagem, né? Pronto. Agora vão aqui no Camus. Só kill. Só kill bonito. Vencemos duas vezes a Eori Divino. Na segunda ele não fez nada? Na segunda ele não fez nada. Mas é isso, galera. Não, ele fez sim. Ele causou uns daninhos extra ali. Mas se vocês quiserem prestar mais atenção, é só voltar e ver minimamente o que ele fez em cada ação. Pra saber aí o dano dele, de acordo com meus status também, que não tá, né? Grands, coisas assim. Mas é isso que... Só pra trazer aí um vídeo do Eori Divino bufado aí pra vocês. O que que eu achei? Ai, menina, bosta, né? Continua a mesma coisa. Mas é isso. Se vocês animaram a jogar com a Eori Divino, comenta aí se vocês descobriram alguma dica com ele. Tanto pra PVP quanto pra PVE, né? Já que ele é debuffer também. Talvez possa ser útil em algum PVE. Mas de qualquer forma, agradeço aí muito pra sua audiência. Espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje. E para mais vídeos que estão ligados, alguns dos cargos desses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho